Olá músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi, bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Hoje eu vou trazer uma aula totalmente inovadora, onde eu vou mostrar e vou ensinar o campo harmônico maior de uma forma totalmente diferente e eu tenho certeza que muita gente não conhecia ou não conhece a forma que eu vou fazer, mas a partir de hoje você vai começar a aplicar nas suas músicas e com certeza vai ajudar aí nos seus arranjos para melhorar aí você tocar com outro instrumentista, então fique comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Então vamos para a aula! Eu tenho certeza que muita gente conhece o campo harmônico, é maior, né? Eu mesmo já tenho vários vídeos meus aqui falando sobre campo harmônico, montar os acordes com sétimas, só que hoje eu vou passar uma forma diferente de vocês fazerem o campo harmônico maior, para dar aquele brilho na música e ter mais opção, né? De trabalho, de música, de trabalhar com outro instrumentista. Então a gente conhece a forma normal, né? Que o acorde é maior, menor, né? Para quem não conhece, o primeiro grama é maior, o segundo é menor, o terceiro também é menor, o quarto é maior e o quinto também é maior, o sexto é menor e o sétimo é menor, porém a quinta ele tem uma alteração e ele é uma quinta diminuta, tá bom? Então a grande maioria conhece, né? tipo dó, né? Ré menor, o normal, né? Mi menor, Fá, Sol, Lá e o Si, meio diminuta, incluindo a sétima aqui para ficar mais fácil para o entendimento. Esse é um acorde que eu já passei aqui também em outras aulas, só que hoje eu vou passar esses mesmos acordes de uma forma diferente. e eu tenho certeza que você vai gostar. Você já deve ter ouvido falar sobre primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão, eu mesmo tenho um vídeo falando sobre inversões aqui, se você não conhece, eu vou colocar aqui na descrição essa aula que eu falei sobre inversões de acordes, é muito legal, tá? Então, essa forma diferente que eu vou passar para vocês do campo harmônico, eu vou utilizar a segunda inversão do acorde. A primeira inversão, a terça vai para o baixo e a segunda inversão, a quinta vai para o baixo. Então, eu vou utilizar essa segunda inversão para fazer os acordes do campo harmônico maior e ficarem muito mais elegantes, bonitos, ou até mesmo para tocar junto com outro acorde, com outro instrumentista. Então, por exemplo, eu tenho o dó aqui. Então, o dó é formado por primeiro, terceiro e quinto, certo? Então, eu vou pegar essa quinta, que é o sol, e vou colocar no baixo. Por exemplo, eu tenho o dó aqui, que é a nota principal, que é o primeiro grau do campo harmônico, tá bom? Eu estou dando exemplo na tonalidade de dó, tá bom? Eu tenho a terça, que é o mi, ó, dó, mi, e corda solta aqui, que é o sol, e depois eu aperto de novo aqui o dó, eu faço o dó. Só que eu tenho o quinto grau aqui, que é o sol também, ó, dó, ré, mi, fá, sol. Olha que legal! Eu vou pegar esse sol e vou colocar no baixo aqui. Então, vai ficar dó com baixo em sol, certo? É a segunda inversão do acorde. Então, marcou isso aí, é um dó maior? Isso aqui é um dó maior. Ó, ó, você só vai tocar nessas cordas mais graves, tá bom? Por enquanto, ó. Mas eu estou começando aqui no sol, não tem problema. Porque o importante da harmonia do acorde é a junção das três notas. E elas três juntas, elas formam o dó maior, ó. Só que é o dó, bar, sol, né? Dó, barra, g, né? Que é o barra, sol. Então, segunda inversão. Então, se essa formação aqui é o maior, eu faço o dó maior. Se eu quiser ir para o ré, ficaria ré maior também. Mas não é o caso, né? Você já sabe que pode fazer agora o ré maior também, ó. Dó maior, ré maior. Certo? Porque a terça está aqui e a quinta está aqui. Só que eu vou fazer ele menor, porque o campo harmônico é menor. Então, eu pego essa terça e volto. Faço uma terça menor aqui. Então, eu teria dó maior. Eu teria, né? Melhor dizendo, dó maior. Ré menor. Olha que legal. Então, eu já tenho a formação do maior e do menor. Agora, só dá prosseguimento no campo harmônico. O campo harmônico não é maior, menor, menor, maior, maior, menor, depois menor com quinta diminuta? Eu faço esse processo, vou usando a formação e vou trabalhando com essa forma diferente e bonita de usar o campo harmônico. Ó. Dó. Ré menor. Mi menor. Olha que legal. Tem o mi aqui, a quinta aqui e a terça menor. Aqui é o sol, né? Aí, o quarto grau, ele é maior ou menor do campo harmônico? Maior. Então, eu vou pegar aquele primeiro desenho que eu fiz. Fá maior. O quinto grau também é maior. Eu permaneço. Lembrando que o campo harmônico, ele segue a mesma regra de tonalidade em distâncias do primeiro pro segundo, tá? Então, é tom, tom, semitom. Tom, tom, tom. Depois, semitom pra recomeçar a escala de novo e o campo harmônico, tá bom? Então, voltando aqui. Dó. Ré menor. Mi menor. Fá. Olha só que legal. Sol, que é um tom depois. Agora, o sexto grau é menor. Então, eu faço o segundo desenho que eu fiz. Lá menor. Olha que legal. Isso é um lá menor que bonito, ó. Lembrando que, por enquanto, é só pra vocês tocarem só nas cordas graves, tá? As três cordas graves aqui, dos bordões, tá? O sétimo grau, ó. O sétimo grau, ele é menor. O que que tá errado aqui? Porque o quinto grau do sétimo grau tem que ser diminuto. Então, eu bota o baixo aqui, ó. Então, eu boto o baixo aqui, diminuto. Então, seria um si com quinta diminuta. Com baixo e quinta diminuta, tá bom? Recapitulando. Dó com baixo e sol. Ré menor com baixo em lá. Mi menor com baixo em si. Fá com baixo em dó. Lembrando que a quinta tá no baixo, tá? Sol com baixo em Ré. Lá menor com baixo em mi. E o si menor com baixo em fá. Porque a quinta é diminuta, tá bom? A quinta justa dela seria, se fosse em outra tonalidade, o fá sustenido. Mas nós estamos na tonalidade de dó. Então, por isso que a quinta diminuta volta. Então, seria si menor com baixo em fá. Olha que legal. Aí você pode estar me perguntando. Marconi, muito legal, mas como eu vou utilizar esse tipo de acorde nas músicas? É muito fácil. É como um arranjo. Encontro um outro instrumentista, um outro guitarrista, uma outra pessoa que tá tocando o violão. Tá fazendo isso? Você tá tocando aqui embaixo na guitarra. Pra dar outro timbre, ó. Viu a diferença dos dois? É os dois, eles têm a mesma... Ele, na verdade, é o mesmo acorde, né? Melhor dizendo. Só que eles estão com duas características diferentes. Esse é um dó, partindo do primeiro grau mesmo aqui, da cabeça, né? Da fundamental. E aqui é o dó, mas tá com a segunda inversão, tá bom? Olha que legal. Então, eu posso fazer um ritmo. Eu quero fazer... Ó. Fiz pra mim menor, fá. Ré menor. Olha que legal. Viu? Fiz dó. Fiz mim menor. Fiz fá. Né? Tudo com baixo, né? Invertido. Fiz com a quinta. Fiz ré menor. Olha que legal. E o seu arranjo começa a dar uma melhorada, né? Eu gosto de trazer sempre aqui novidades pra vocês. O estudo é muito vasto, né? O campo harmônico é muito vasto. E eu quis trazer essa parte aí, de você saber utilizar o campo harmônico de várias formas. E uma delas é usando aqui, essa maneira aqui de colocar o quinto grau no baixo, né? Agora você que ficou comigo até o finalzinho aqui, eu sempre gosto de passar aí um bônus aí. Eu vou utilizar os mesmos acordes. Só que você percebeu que eu pedi, lá no início, pra vocês utilizarem só os bordões, né? Que é o dó, ré menor, tá? A mesma ideia do início. Só que, se você perceber, é claro, existem duas, três cordas soltas aqui. Então, essas cordas soltas, eu vou utilizar duas delas. E esse acorde, que é o dó, ele vai se transformar em um acorde diferente um pouco, usando essas cordas soltas. Já é um brinde aí na aula, uma dica pro acorde ficar mais bonito. Então, você começa a analisar essas cordas soltas e cada acorde, com essa inversão que nós fizemos. Por exemplo, o dó, se eu tocar só nas cordas graves aqui, é o dó maior invertido. Dó com baixo de sol. É o dó. Tudo bem? Mas, se eu incluir essas cordas soltas, eu vou trabalhar só com essas duas cordas soltas, tá? A terceira corda e a segunda, tá bom? Então, o que eu tenho de corda solta aqui para o dó, eu tenho que analisar. Aí, começam a aparecer os acordes mais bonitos e diferenciados pra você trabalhar na música. Olha só que legal. Dó. Essa corda solta é o sol, então, não muda nada. O sol é o quinto grau. Agora, essa corda solta é o si. O si, ele tá meio tom atrás do dó, então, ele é a sétima maior de dó. Então, esse acorde, se eu tocar ele até aqui, nessa segunda corda, já você consegue ter uma ideia diferente e fazer um acorde com sétima maior. Olha só que legal. Dó com sétima maior no baixo em sol. Em vez de ser dó com baixo em sol, é dó com sétima maior baixo no sol. Como é que fica bonito? Então, você tem duas opções. Dó e dó com sétima maior. Olha que legal. Muita gente não sabia. Brinde, hein? Brinde bônus aí. Então, eu vou analisar rapidinho todos eles com essas cordas soltas. Eu vou usar todas as cordas soltas aqui pra todos eles. E vocês vão perceber que cada um vai tendo uma mudança de acorde e ficando diferente e até mesmo bonito. Pessoal, rapidinho aqui na aula, deixa eu dar um recado. Eu preparei um e-book completo para iniciante, tá? Se você quiser complementar os seus estudos, quiser entender um pouquinho esse processo teórico, do campo harmônico maior, menor, das escalas, dos graus, esse e-book tá muito legal pra te ajudar nesse processo, tá bom? Eu vou colocar o link lá em cima no meu canal, no meu site também e na descrição aqui também desse vídeo. Você consegue abrir uma página e nela você vai ter acesso ao conteúdo do e-book, das matérias e do valor também, que é muito legal. Você vai gostar do valor, tá excelente, tá? E desde já agradeço ao pessoal que já comprou o e-book aí e realmente a grande maioria tá gostando e tá ajudando em seus estudos, né? Isso é importante, né? Importante ajudar no estudo. É um material que você vai estudando página por página lá na plataforma, né? Onde eu coloquei. E você vai... Depois você pode ir baixando esse material e guardando pra ajudar em estudos futuros, né? Então não deixe de dar uma olhadinha lá que vale a pena, tá bom? Vou voltar pra aula aqui, que a aula realmente tá muito legal. Eu tô passando sobre campo harmônico. Um campo harmônico diferente, né? Que muita gente não tinha visto. E eu tenho certeza que vai gostar. Então rapidinho aqui pra gente analisar. Ré menor. O que esse sol representa pro ré? Ele é a décima primeira ou ao quarto grau dele. Então ó, já apareceu uma décima primeira aqui, que é o quarto grau de ré. E esse si, ele é a sexta de ré ou a décima terceira. Então, o que que poderia ser esse acorde? Poderia colocar ré, a escrita dele, né? Ré com décima primeira e décima terceira, baixo lá. No baixo, no lá, tá bom? Continua sendo baixo, no lá. Mas se você colocar no âmbito geral, ele, tocando tudo junto, ele se transforma em quê? Em ré com décima primeira. Décima primeira e tem a terça menor dele aqui. Ré menor, né? Melhor dizendo, ré menor com décima primeira e décima terceira. Ó, que bonito, ó. Um acorde mais dissonante, ó. Entrou com adicionanças aqui. Você também não sabe o que é adicionante. Eu vou colocar também na descrição aqui uma aula que eu falo sobre dissonância, tá bom? Ó, que legal. Diferente e bonito, né? Então, opção. Quero tocar ré menor em cima. Quero tocar ré menor com décima primeira e décima terceira. Eu faço aqui embaixo, junto. Prosseguindo. O mi menor já não dá muita diferença. Só fica com timbre diferente, mas bonito, ó. Porque esse sol é a terça menor dele, né? Já tô apertando o sol aqui, então. Só tá repetindo. E o si é o quinto grau, então. Ele não mudou a estrutura, mas continua sendo um mi menor. Com uma pegada aqui, com um estilo diferente. Bonito, né? Mi menor. Subindo, eu tenho o fá. Aí já mudou um pouquinho, ó. Deu uma adicionância. Ficou bonito, ficou legal, ó. Dependendo do contexto musical, né? Toda música que pede. Você precisa analisar cada momento, né? Esse sol, pro fá, ele é a nona. Então já apareceu fá com nona. Fá maior com nona. E esse si, aí que tá o mistério da adicionância aqui também. A nona já é uma adicionância, mas esse si aqui, ele é uma décima primeira aumentada. Então ficaria o fá com nona, com décima primeira aumentada, ó. Que bonito, ó. Que legal, ó. Isso quando toca no teclado, juntando tudo, é o mesmo acorde, tá bom? Importante é a harmonia aí. A melodia, elas juntas, elas fazerem a harmonia do acorde. Legal, né? Prosseguindo, eu tenho o fá aqui, eu tenho o sol. O sol também não dá diferença, só de timbre, porque o sol é o próprio sol, e o si é a terça maior dele. Então, vai ficar com timbre, diferente, né? Olha que legal. Parece outro acorde, né? Mas não é, é o sol, né? Fica bonito. Olha, é ideia e brindes aí que eu tô passando pra você melhorar a música, hein? Depois eu tenho o lá menor. Olha que bonito, ó. Por que que ficou bonito esse acorde? Ficou um lá menor com um som aqui, que é a nona, não, que é a sétima de lá, desculpa. Então, lá menor com sétima, e o si que é a nona, ó. Bonito ele, ó. Ele tá aqui na décima segunda casa, ó. Bonito mesmo, né? Lembrando que esse lá menor tá invertido aqui, né? O quinto grau tá no baixo, ó. Muito bonito, né? E esse último acorde, que é pouco usual, né? Dessa maneira que eu vou passar, mas serve pra vocês fazerem arranjo também. Si menor, meio diminuto, já tá com a quinta diminuta. Esse sol pro si, ele é uma décima terceira menor. Um acorde bem tenso, né? Bem dissonante, né? E esse si é o próprio si, né? Então, o que tá dando diferença aqui é só esse sol. Então, seria um si menor, um quinta diminuta, entre parentes, e esse sol aqui seria décima terceira menor. Bonito também. Uma questão de arranjo e de gosto também, de poder encaixar a melodia na música ali. Então, só dando uma uma revisão aqui rápida. Viram que eu passei duas maneiras aí de vocês trabalharem esses acordes invertidos, diferentes do campo harmônico. Eu tenho certeza que muita gente não sabia, agora já sabe. fazendo em cima, Dó normal. Lembrando que o som é um Dó, tá bom? Ele tá invertido aqui, tá? Mas é um Dó. Tudo bem? E usando as cordas de baixo aqui também pra dar aquele brilho na música. Então, brinquem aí com esses acordes, trabalhem esse campo harmônico diferente que eu passei, a forma diferente, né? Que os acordes são os mesmos. Só aqueles brindes que eu passei no final aí, usando aquelas dissonâncias, usando as cordas soltas aqui. Show de bola, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e vai te ajudar também, tá bom? Então, aproveitem a aula aí, estudem bastante. E aí, pessoal, gostaram da aula? Uma aula bem legal, diferente. Uma aula sobre campo harmônico. Eu tenho várias aulas aqui no canal sobre campo harmônico, mas eu procuro sempre trazer coisas novas dentro do campo harmônico, porque ele é muito vasto, né? E a gente consegue estudar de várias maneiras. E hoje você aprendeu a fazer o campo harmônico usando a segunda inversão e brincando um pouquinho com essa dissonância, com as cordas soltas juntos. Eu passei, né? Show de bola e a música vai dar uma valorizada aí, com certeza, nos seus arranjos, tá bom? Gente, já existem várias maneiras de vocês estarem ajudando o canal. Uma delas é estar curtindo aqui, dando joinha, compartilhando com aquele amigo lá que precisa dessa matéria. Acaba ajudando ele, ajuda o canal. Comente aqui embaixo também, te bate um papo, se conhece. Muito legal também. E se você não é inscrito, se inscreva aí, seja nosso parceiro, porque isso é muito importante pra gente aqui e nos ajuda demais, tá bom? E também agradecendo o pessoal que ajudou lá no Valeu, financeiramente. Então, obrigado por ter ajudado. Realmente, todas essas ajudas, vamos dizer assim, tanto de você curtindo, compartilhando, dando um Valeu lá embaixo, mandando um valor pra mim, todas essas formas é uma forma muito generosa de vocês estarem ajudando no canal, tá bom? Obrigado aí a todos, tá bom? Gente, um forte abraço pra galera aí que ficou comigo até o final, que Deus possa abençoar a vida de vocês, o estudo de vocês, tá? Um forte abraço aí no coração, um aperto no coração, um abração forte em todos, e que Deus possa abençoar a nossa próxima aula, se Deus quiser. tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti